Uma palavra de boa recepção para os nossos emigrados na diáspora açoriana e de língua portuguesa. Estamos aqui junto ao presépio da freguesia de Santa Clara, na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada. Vamos começar a nossa visita a este presépio colocando um óbulo para a ajuda do presépio de 2015. Aliás, o presépio é de 2014, isto já está adiantado. Ora bem, o presépio é uma tradição cristã do sul da Europa que não se sabe bem como é que começou. Estas tradições normalmente vêm da noite dos tempos. Sabe-se lá quem foi o primeiro que fez o presépio. Aqui na ilha de São Miguel, desde há muitos anos, sempre foi costume, no Natal, cada família ter o seu presépio. E como os nossos artesãos de barro, os oleiros, sempre foram os grandes artistas, desde sempre também moldaram as figuras do presépio. Portanto, a Sagrada Família, Nossa Senhora, São José e o Menino de Jesus, normalmente colocados numa gruta e aí começava a devoção do Natal, quer dizer, era um símbolo de que a noite do Natal estava próxima. Este presépio não escapa à regra e o fulcro, a essência, o centro da mensagem do presépio está naquela gruta. Portanto, temos a família sagrada, o Menino de Jesus, que em algumas casas só é posto nas palhinhas à meia-noite do dia 24, não é, e pelo menos na casa dos meus pais era assim, e a mãe só colocava o Menino de Jesus nas palhinhas àquela hora, à hora sagrada, enfim, do dia mais curto do ano. Claro, as figuras aqui são acompanhadas pela vaquinha e pelo burro que a tradição dizia que eram, enfim, os únicos seres vivos que acompanhavam o nascimento do Redentor. Este presépio é um presépio rico em termos de qualidade das imagens, não corresponde exatamente à tradição daqueles bonecos de presépio feitos normalmente na Lagoa, na Vila Franca, por artesãos já velhinhos e muito habituados a esse tipo de artesanato. Mas tem as figuras essenciais, portanto, nós temos os caminhantes, que normalmente estão ligados à faina do tempo, temos ali uma velhinha e uma rapariga nova a levar água para as suas casas, digamos que é companhia do acontecimento, desta epifania do nascimento do Messias. Mais aqui ao lado, e normalmente nos presépios vinham mais longe, os três Reis Magos. É engraçado uma tradição em São Miguel, que vão lá ver se não me engano os nomes deles, Gaspar Baltazar Belchior. Estão aqui à volta de uma fogueira, um deles tradicionalmente é de couro, é africano, os outros serão asiáticos e trazem três prendas, trazem o ouro, o incenso e a mirra. Portanto, que seriam elementos de, enfim, de homenagem a um Rei, Cristo Rei, não é? Que nasceria naquela noite. E eles que eram uma espécie de videntes, não é? São Reis Magos, são mágicos, são pessoas ligadas à astrologia, foram guiados pelaquela estrela, a estrela de Belém. Portanto, apareceu no firmamento uma estrela, que alguns hoje dizem que seria um cometa, que conduziria os Reis Magos até à gruta onde nasceu Jesus. Ora, como eles tiveram que atravessar desertos, a tradição coloca sempre também os camelos e o que eu queria dizer que está ligado a São Miguel é que houve uma mãe aqui no princípio do povoamento de São Miguel que determinou no seu testamento que os filhos e netos e bisnetos deviam ter sempre o nome de um dos Reis Magos, porque isso acha-se que dava sorte, eles não morriam, porque antigamente os bebés morriam muito novos e agora felizmente isso já passou. E então aparecem muitas pessoas de São Miguel com os nomes dos Reis Magos, onde reparar nisso, principalmente ali para os lados da água retorta e da povoação, aparecem muitos nomes ligados aos nomes dos Reis Magos. Claro que como a zona da gruta onde Cristo nasceu era uma gruta de pastores, não é? onde guardavam os seus animais. É também tradição no presépio aparecerem muitas ovelhinhas. Veem-se aqui vários pastores com várias ovelhas, porque Cristo quando pregou, portanto mais até meditar anos depois, ele considerou-se o bom pastor. Cristo é o bom pastor. E portanto, toda a imagética do presépio, desta noite fria, que é o dia mais curto do ano e a noite mais longa, naturalmente é frio em quase todo o planeta, pelo menos da zona ocidental, não é? E então aparece sempre nos presépios tradicionais açorianos a figura de um pastor com uma ovelhinha às costas, não é? O bom pastor que se preocupa muito com a ovelha, mais se preocupa com a ovelha trismalhada do que as outras ovelhas que não fogem do rodil. Nos presépios também é costume aparecerem as casas, as casas que são casas típicas daquela zona de Belém, de Jerusalém e tal, sem telhados como as nossas, embora, porque claro o clima é diferente, embora nas casas que os nossos autores de presépio costumam construir para os nossos presépios caseiros, que normalmente são muito pequeninos, não é? Não são estes, estes são presépios já públicos para serem vistos por muitas crianças e por muita gente, eles costumam imitar as casinhas açorianas ou michelenses, no caso concreto de São Miguel, não é? Com a nossa telha tradicional que também era feita com barro de Santa Maria. E até folias de Espírito Santo, mulheres de capote e capello, era costume nos nossos presépios antigos terem também esta alegria dessas figuras que eram ao fim e ao cabo figuras do dia a dia nas nossas casas. Portanto, há famílias que queimam um bocadinho de incenso na noite de Natal, antes da consoada, as famílias, há umas famílias que vão à Missa do Galo e quando regressam da Missa do Galo já há os presentes ao pé do presépio, há outras que só, como a minha, só no outro dia de manhã é que quando nos levantávamos muito cedo é que os presentes estavam à volta do presépio. O presépio é claro, é uma tradição que não tem nada de canónica, não existe propriamente nos evangelhos uma descrição de como teria sido o presépio, no sítio onde Jesus nasceu. Mas a imaginação popular, a tradição e o amor à família, que no fundo é a mensagem que a igreja e a nossa própria sociedade quer enviar a todos as pessoas de boa vontade é exatamente a adoração da família, a sagrada família, quer dizer que a família é sagrada para nós. Normalmente nos presépios, eu aqui não vejo, não sei se tem, isto está muito escuro, isto é feito exatamente para criar uma ambiência especial, é o anjo que anuncia aos pastores o nascimento do Messias. Normalmente costumava a colocar-se na gruta, mas eu não o vejo aqui, também não sei se está, se não está, se calhar está a escondir. A verdade é que este presépio que é feito aqui em Santa Clara, a junta de freguesia tem um dinamismo próprio, tem um elemento dinâmico, um elemento que se mexe, que é o ribeiro, não sei se será o rio Jordão ou qualquer outro rio daquela zona, que aqui juntamente com os raios e a tempestade que ecoa no horizonte, cria uma ambiência realmente interessante. Outro elemento que é muito tradicional nosso, é o mújugo. As famílias normalmente, agora isso é proibido, mas ninguém liga nenhuma a essas proibições, porque vão buscar os musgos à serra e a nossa irvilhaca. É tradição, os nossos presépios terem a irvilhaca, que é assemeada no dia de Nossa Senhora da Conceição. No dia de Nossa Senhora da Conceição a minha mãe punha as sementes de irvilhaca numa coisa com água e dois dias depois ia para a terra, a irvilhaca parece muito branquinha, aqui ela já está meio esverdeada, mas é escondida numa dispensa para não apanhar sol e portanto vem muito branca, parecem as barbas do pai natal e o trigo, que são símbolos no fundo da riqueza agrícola, não é? Que era basicamente a riqueza da nossa gente. E portanto com estes elementos, com o mújugo, com a irvilhaca, com o trigo, com os bonecos do presépio, com as figuras do presépio, que estão na essência aqui, jurou-se um ambiente que é muito agradável para as crianças e espero que os nossos açorianos na diáspora e os outros povos da língua portuguesa se revejam nesta tradição e a mantenham como ninguém faz melhor do que eles. Os nossos açorianos da imigração e da diáspora mantêm as nossas tradições até mais fielmente que os que cá estão, enfim, que são influenciados por outros contactos que eles não têm, que é a melhor maneira de ficar na ilha é sair dela e portanto para vocês um bom Natal e festas felizes e um ano novo cheio de muita felicidade. Música